Bom dia, galerinha! Salve aí! Segunda-feira, uma ótima semana pra vocês, para todos, né? Que essa semana seja uma semana abençoada para todos nós, né? Eu estou bem, graças a Deus, com saúde. Espero que vocês estejam muito bem também com saúde, né? Graças a Deus, nossa cidade está na fase amarela, né? Não está progredindo mais, a intenção é diminuir para a gente voltar para a sala de aula logo, né? Então, pessoal, vamos para a nossa 43ª aula, hoje, dia 17 de agosto, como passa rápido, né, pessoal? O mês aí, já estamos na metade do mês de agosto, né? Pessoal, então, vamos entrar nessa aula aqui, tá? Com ideias, ideias associadas à igualdade, tá? Ah, professor, o que é isso, ideias associadas à igualdade? Pessoal, no decorrer das aulas, né, a gente vai ter hoje e amanhã, vocês vão perceber muito bem. Mas, resumidamente falando, vamos dizer que temos uma expressão, tá? Numérica, com incógnita X ou Y, não importa, vai ter uma incógnita ali, vai ser igual à outra expressão. Então, o valor dessa expressão vai ter que ser igual à outra, porque é uma expressão igual à outra, o valor do resultado dessa vai ter que ser igual ao resultado da outra. Basicamente é isso, ok? No decorrer dos exercícios, né, das atividades, vocês vão reparar muito bem isso, ok? Então, vamos começar devagar, não adianta a gente começar querendo explicar o que é de uma vez, que aí vai confundir a cabeça de vocês, tá? Então, basicamente é isso aí, tá? Uma expressão, o resultado dela, vamos supor que deu 8, vai ser igual à outra, que vai ter uma incógnita X lá, números com letras, que também vai dar o 8, porque tem que ser igual, ok? Então, vamos lá aqui com um exemplo, temos um retângulo, um retângulo, e eu tenho o valor da base desse retângulo de 3X, e eu tenho a altura dele, isso a gente já sabe, né, o que é base, o que é altura, base é a altura do retângulo. Então, eu tenho a base de 3X e a altura é o valor dela de X, ok? Então, agora, pessoal, vamos fazer duas perguntinhas aqui com essa nossa informação que temos aqui, tá? Então, temos aqui, ó, qual será, ó, qual será o perímetro? Todos já sabem o que é perímetro de uma figura, soma de todos os lados, né? Exemplo, se eu tenho 2 aqui, 2 e aqui 1, né, 2 mais 1, 3, mais 2, 5, mais 1, 6, né? Isso todos sabemos, né? Então, temos aqui, ó, qual será o perímetro do retângulo, né? Do retângulo, C, 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 hein, X, por igual a 2,5, tá? B, eu tenho aqui, qual o valor, mesma coisa, né? Qual será o perímetro do nosso digníssimo retângulo? C, 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 X, foi igual a, vamos ver aqui, 10. Ah, professor, então quer dizer que o X ali, ele pode valer 2,5 e 10? Pode, você que decide, tá? Ou seja, o exercício que vai informar para você o valor, tá bom? O que você tem que saber aqui? O que é perímetro, tá? Como se, já aprendemos na semana passada, como se monta uma expressão, né? É algébrica de perímetro e área. Já aprendemos. Agora não é hora da gente retomar isso, tá? Lá na frente vai ter, eu creio que, depois desse capítulo aqui, vai ter a retomada. Não, tem mais uma aqui, 18. Aí vai ter a retomada aí, a gente vai ver tudo isso, isso, tem mais um capítulo. Então é importante a gente saber, tem dúvida, assiste a aula de novo, pergunte pro professor, tá bom? Então vamos lá. Qual será o perímetro retângulo CX for igual a 2,5? Óbvio que eu não coloquei, pessoal, mas é centímetros, tá? Centímetros. Perímetro em centímetros. Então vamos lá, vamos fazer essa A aqui, ok? Vamos fazer a A aqui em cima, aqui, a resolução dela. Então qual será o perímetro retângulo CX for igual a 2,5 centímetros? Perímetro. Primeiro eu tenho que fazer essa expressão algébrica do perímetro. Hum? Ou não? Sim. Como que é? É o que? O perímetro não é a soma de todos os lados? Sim, então eu tenho que fazer, ó. 3X mais X mais, aqui não é 3X também, não é igual aqui? Sim. 3X e mais X. Aí eu completei o perímetro, né? Ok? Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Só substituir o X, o valor de 2,5. Bem tranquilo, ó. 3 vezes 2,5 mais. O X não é 2,5? Sim. Mais 3 vezes 2,5 e mais 2,5. Ah, professor, é só isso? Sim, é só isso, tá? Então vamos ver quanto que é 3,3, não. 3 vezes 2,5. Bom, eu já fiz a conta aqui e olhando aqui, né, de cabeça eu já sei que é o quê? 7,5 mais 2,5 mais 7,5 mais 2,5. Professor, eu preciso fazer tudo isso aqui? Só estou fazendo com detalhe, né, para aqueles que têm dificuldade, né, porque tem aluno que tem dificuldade, então já fica mais simples dele entender, tá? Você que já tem muita mais facilidade, já pode fazer direto, tá? Beleza? Então vamos lá. E agora é só somar. Isso. Então, eu já vou fazer de cabeça aqui, tá? 7,5. Com 7,5 eu tenho 15, não é? Eu não tenho 15 aqui. Isso, eu tenho 15, né? 1,2,5 mais 2,5 é 5. Então, 15 mais 5, resultado aqui dá 20, né? Vamos usar isso aqui, ó. 20 o quê? Vamos colocar centímetros, né? Centímetros. Porque é perímetro, tá? Se é perímetro, se é área, centímetros quadrados. Perímetro é medida linear, tá? O correto aqui, pessoal, ó, é unidades, né? 20 unidades de comprimento, tá? Vamos fazer correto, né? Unidades de comprimento. Ok? Beleza. Então tá aqui o resultado da A. E AB? E se for igual a 10? Eu vou fazer a mesma coisa, né? O perímetro aqui. Ok? Então eu vou fazer aqui, ó. Vamos fazer a B aqui, ó. Eu tenho 3 vezes o quê? 10, né? Mais 10, que é x, mais 3 vezes 10. Mais 10. Bem fácil, né, galera? Então eu tenho aqui, ó, 3 vezes 10 é o quê? 30, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Então eu tenho aqui, ó, 30 mais 10, 40, mais 70, mais 10, 80 unidades de comprimento. Ok? Belezinha? Tira o imprint aí. Quem quiser tirar, tá? É bem tranquilo. Beleza. Pessoal, como as letras junto com o número não é tão difícil assim, né? Basta entender, né? Basta o professor explicar com calma, sem correria, querer passar o... Basta sair correndo, não precisa disso, né? O importante é que vocês entendam para fazer o exercício correto, tá? Beleza? Então vamos lá para mais um exemplo, ok? Então vamos lá. Eu tenho um exemplo bem legal aqui, que é... Ah, tem uma igualdade aqui, ó. Beleza. Então eu tenho aqui, pessoal, ó, imagina aqui... Vamos colocar aqui mais ou menos, ó. Imagina que aqui é uma balança, tá? Uma balança. Vamos colocar aqui, ó, bonitinho. Beleza. Então aqui, imagina que é uma... Balança. Isso. Vamos colocar meio certinho aqui, né? Isso. Uma balança. Já viram uma balança, né? Para que pesa. Então, pessoal, eu tenho aqui... Imagina que eu tenho aqui, ó. Eu tenho... 4x, né? E... Mais 2 ali. Mais 4, né? Mais 2 blocos de 2. E desse lado eu tenho o quê? Eu tenho... É... 3x, né? E tenho ali... 3 blocos de 2. Olha, então equilibrou aí a balança, isso. Pessoal, por isso da igualdade que eu falei, ó. Tá? Por isso da igualdade. Então eu tenho aí, pessoal, ó. Essa expressão. Olhando essa balança ali... Olhando essa balança, tá? Vamos... O A. O A eu vou perguntar para vocês. Só de vocês olharem a balança ali, eu vou fazer uma pergunta já, tá? Escreva a equação. A equação... Que representa o desenho. Ok? Que representa... A situação, né? Essa situação aqui, ó. Já que eu vou explicar com clareza, tá, gente? Espera um pouquinho, vou escrever aqui. B. É... Se eu retirar 3x de cada lado da balança... Qual... 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 A equação correspondente... Opa, então vamos lá com essas duas situações aqui, né? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, ó. Então eu tenho aqui uma balança. Eu tenho aqui, ó, 4 blocos de x. Que eu não sei quanto vale. E 2 blocos de 2, tá? E aqui eu tenho 3 blocos de x. E 2 e 3 de 2. Então teve um equilíbrio aí, tá? Teve um equilíbrio. Então, a... Escreva a situação... A equação que representa a situação. Essa situação. Então vamos fazer aqui em cima, ó. A. Lembre-se que eu falei que é uma igualdade, porque tá... Igual. Não tá uma maior que a outra aqui, ó. Nem essa maior que essa, né? Estão, ó... Iguais. Tá? São iguais. Então... Eu tenho aqui, ó... 4x mais quanto? Mais 2? Não. Mais 4, ó. Mais 2, mais 2 é 4. Então mais... 4. Ok? Se eu escrevesse, professor, mais 2, mais 2, estava errado? Não. Lógico. Depois você vai somar, vai dar mais 4. Então já soma já. Tá bom? Igual. A quanto? 3x mais quanto? 2, 4, 6. Ah, legal. 4x mais 4 igual 3x mais 6. Essa é a equação que representa a situação? Isso. Exatamente. Tá? Então, ó... Pode ver que é uma igualdade. Ah, professor, mas existe equação... Assim, com sinal de igual. É o que vamos aprender agora, ó... Ideias associadas à igualdade. Sim, claro que existe. Né? Até agora aprendemos só uma parte assim, né? Né? Como fazer a... Montar uma equação. Vamos supor, no perímetro do triângulo, no perímetro do retângulo. Agora não, agora já vamos tratar de igualdades, ó... Tá? B... Vou fazer aqui a B, ó... Se eu retirar 3x de cada lado da balança... Qual a equação correspondente? Vamos lá, vamos tirar. Ah, aqui eu não tenho 4x? Não é esse lado da balança? Se eu tirar aqui 3x daqui, vai ficar quanto? Vai ficar 1x, não vai? 1x é o quê? Não é a mesma coisa que x? X aí. Ok? Beleza? Então, eu tirei lá 3x com x mais 4, né? O 4 lá eu não tirei, era pra estar falando aqui só pra tirar 3x. Tá? Então, 3x mais... 3x não, x mais 4, que eu tirei 3 aqui. Igual... Aqui não era pra me tirar 3x também? Não era pra tirar 3x de cada lado da balança? Qual a equação? Se eu tirei aqui 3x, né? Vai ficar o quê? x mais 4 igual a 6. Eu tirei, ó... Tirei 3x daqui, ó... Tirei 3x daqui, ficou o quê? X. E tirei 3x daqui, ficou 0. Não preciso colocar 0x. Se é 0x, não tem nada ali. Então, ó... Igual a 6. Ok? Então, essa é a equação correspondente da... D. Tá? Dessa igualdade aqui. Beleza? Tirei um print e vamos fazer mais alguns exemplos. Aí, uns dois. Beleza? Vamos fazer mais dois exemplinhos, já. Ok? Beleza. Então, vamos lá, ó... Tenho aqui... Tá? Vamos lá, ó... Tenho aqui... Vamos fazer duas, ó... Monte a equação, né? Monte a equação. Vamos lá. Monte... A equação. Beleza. Então, o A. Eu tenho aqui, ó... A soma... Do triplo. Nossa, a soma do triplo, professor. Que complicado. Não é, gente. Deu o número... Deu o número... Deu o número... Com 10... É... Igual... A 25. Vamos fazer a B aqui, ó... Né? A B... A B vai ser o quê? O produto... Deu o número muito importante. Vocês sabem, né, pessoal? O que é um produto... Né? O que é... Uma... Uma soma... Uma subtração... Né? O produto é resultado do quê? Uma conta de vezes. O que é um quociente? Se eu perguntasse aqui, ó... O quociente... Da soma... De tal, tal... O que é um quociente? É o resultado de uma... Divisão. Tá? Ou de uma fração. O resultado aí... É o quociente. Tá? Então, o produto deu um número inteiro. É inteiro mesmo? O produto deu um número... Inteiro por seu antecessor. Também tem que saber isso. O que é um antecessor? O que é um sucessor de um número? Né? Resulta em 72. Resulta em 72. Em 72. Vamos fazer essas duas aqui. Tá? Pessoal, vamos na A primeiro. Então, monte a equação. Tá aqui, ó... Tá aqui, ó... Um monte a equação. Né? Lembrando que estamos o quê? Ideias associadas à igualdade. Ó... A soma do triplo de um número com 10 é igual a 25. Professor, mas eu confundi... Me confundi todo aqui. O que é isso? A soma do triplo de um número com 10? Que bagunça! Com calma, com calma. Ó... Vamos lá. Vamos ver onde tá o número ali. Que eu não sei. Ó... Opa! Então tá falando que é o triplo de um número. Vamos ver onde tá o número primeiro. Que eu não sei o que é o número. Qual o número que é. Então, leem com atenção o enunciado e veem onde tá o número de um número qualquer. Que eu não sei. Que vai ser o quê? Um X, um Y, um Z, um M, um M. Tá? Geralmente a gente usa X, né? De início aí. Então vamos lá. O triplo... A soma do triplo de um número. Se é a soma do triplo de um número... Então, ó... Se é triplo de um número, é o quê? 3 vezes o quê? Um número. Que eu não sei qual que é. Então é 3X. Ó... A soma do triplo de um número. Então é 3X o quê? Mais... Se é a soma... Com quanto? A soma disso aqui com... 10. É quanto? Não é a igualdade que a gente tá vendo. E 10 associado à igualdade. É igual a 25. Então, ó... Montei a equação. Ó... A soma do triplo, que é 3 vezes de um número, que é X, que eu não sei. É igual a... Lógico que é somado com 10. Igual a 25. Assim que monta essa equação. Ok? Beleza? Então vamos nessa outra aqui, que é um pouquinho mais complicado. O produto. Tá? A B aqui. Tá? O produto. Se eu falo de produto, já sei que é vezes. De um número inteiro. Tá? Por seu antecessor. Seu antecessor é o quê? Não é o que vem antes dele? Então é o quê? Menos 1. Né? Então o produto de um número, ó... Por seu antecessor. Então vamos lá. É igual... Resulta, né? Então é igual. Então aqui, ó, pessoal. O produto de um número... Esse é o produto o quê? De um número. É esse número vezes alguma coisa, não é? Tá falando que tem um número vezes ele, que nem aqui, ó, o triplo? Três vezes? Não. É um produto de um número inteiro. Então é o quê? Por seu antecessor. Então ele tá multiplicando, ó... Esse número que é vezes. O seu antecessor é o quê? Qual que vem antes do X, pessoal? Não sei qual que vem antes do X. X é uma letra. Eu não sei que número que é. Se fosse assim, ó... O produto do... De dois... Por seu antecessor, resulta de 72. Então é o quê? O produto de dois. Então é duas vezes... Qual é o seu antecessor? Um... Igual a 72. Ok? Não tá falando isso. Tá falando só o produto de um número. Então, ó... X vezes... O quê? Qual que é o seu antecessor? X menos um. Que eu não sei qual que é o valor de X. Então é X menos um, ó. X menos um. Resulta em quê? E aí, ó... Resulta em quê? E aí, ó... A equação, tá? Só tem que prestar muita atenção, mas muita atenção pra montar a equação, tá? Ó, o produto de um número inteiro. Um número, não sei qual que é, hein? É X vezes, ó, o seu produto. É? Por seu antecessor. Só se fosse por seu sucessor, era o que tá na frente. Então, seria mais um... X mais um. Ok? Beleza? Se fosse assim, o produto de um número inteiro por 10X vezes 10, ou 10X, né? Não é na mesma. Igual a 72. Entendeu? Ok? Resulta em 72. Igual a 72, tá? Belezinha, pessoal? Então, vamos nas atividades. Atividades. Vão ser... Essa semana... Essa semana não, hoje, né? Só da página 152. Página 152 e 154. Você vai se formar em duas páginas? Sim, porque uma página só tem duas questõezinhas, tá? Ok? A 152 só tem duas pra responder. Tá? E a outra tem um pouquinho mais aí. Tá ok? Pessoal, então, ficando por aqui. Abraço. Uma ótima semana toda. Uma semana abençoada. Deus abençoe vocês, sua família. Ok? Não só essa semana, mas a vida toda aí. Tá? Então, um abraço, ó. Beijo no coração. E até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.